Você sabe utilizar as redes sociais de forma inteligente para atrair os melhores clientes para o seu negócio? O segredo está no conteúdo e também como ele será distribuído. Mas antes de iniciarmos as dicas, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro dos próximos conteúdos. Primeiro passo, fracione e distribua. Nesse passo, é só você se lembrar como funciona uma faculdade. Dependendo do curso, você precisa de 4 anos de conhecimento, certo? Os cursos se dividem em matérias e cada matéria tem um banco de horas. Você precisa cumprir uma de cada vez como se fossem degraus de uma escada. Depois de você passar por todas, torna-se um especialista naquele assunto. E quando você planeja o conteúdo para suas redes sociais, a lógica é a mesma. Pense qual tipo de conteúdo que o seu público precisa, prepare um ótimo material e quebre em pequenas pílulas diárias de conteúdo. Cada distribuição faz parte de uma série de informações para que, quando absorvidas, construam um conhecimento valioso para o seu público. E, principalmente, o conhecimento associado à sua marca. Você poderá criar um e-book, por exemplo, quebrar ele em vários artigos de um blog, e cada blog post pode ser quebrado em várias peças de publicação nas suas redes sociais. Desse modo, você fica munido de bastante informações que tenham relação entre si e que, se planejadas corretamente, poderão fazer o seu público retornar para continuar aquele aprendizado. Mais ou menos como faziam as novelas quando estavam em seu ápice. A audiência retornava àquela programação na mesma hora do dia seguinte para acompanhar os próximos capítulos. Passo 2. Ajuste o formato da distribuição ao canal. Cada rede social possui as suas características. Não replique o mesmo conteúdo em todas da mesma forma. Pesquise e entenda a melhor forma de atuar em cada uma delas. Você pode transmitir uma mensagem de 100 formas diferentes. Faça a conexão certa entre a sua mensagem e o local onde ela será exibida. Se você for publicar um vídeo, por exemplo, o YouTube possui uma audiência disposta a acompanhar esse tipo de conteúdo por mais tempo. Já no Instagram, poucos segundos são mais do que suficientes para engajar a sua audiência através dos stories. Por outro lado, o Pinterest já não é uma mídia voltada a vídeo, mas especialmente engajada por imagens. Siga os principais players do seu segmento em cada uma das redes sociais e entregue a melhor versão da sua marca de acordo com o formato de cada uma delas. Terceiro passo. Resolva problemas. Que tipo de informação que o seu público precisa? Como que você poderá ajudá-lo? Quais as principais dificuldades que o seu cliente enfrenta no dia a dia? Se você é capaz de auxiliar verdadeiramente, entregue solução e só depois que a sua audiência se envolver com a sua marca é que você deverá pensar em venda. A estratégia é valor, valor, valor e só depois venda. Ninguém gosta de ser empurrado para a compra. As compras são escolhas próprias e acontecem naturalmente quando se confia na marca. Seja uma fonte de soluções para que o seu público queira te seguir e quando você anunciar uma venda imperdível, haverá pessoas engajadas que poderão ser impactadas pelas suas ofertas. Do contrário, há grandes chances de você se tornar mais um vendedor chato empurrando produtos e serviços. Quarto passo. Não venda na hora errada. Existe um consenso que para você vender, você precisa ter atenção, despertar o desejo e oferecer a solução. Preste atenção nessa sigla. A-I-D-A. A-Atenção, Interesse, Desejo e Ação. Isso é um conhecimento comum no universo do marketing. E se você tem um negócio e quer utilizar as redes sociais para fazer vendas, lembre-se dessa sigla antes de sair oferecendo freneticamente os seus produtos e serviços. As pessoas compram soluções e muitas vezes nem sabem que precisam daquilo. Use a liberdade de criar conteúdo para educar o seu público e quando houver a busca pelas suas soluções, aí sim é o momento de você vender. Quinto passo. Coerência com a marca. Como sabemos, existe um mundo de possibilidades de conteúdos e formas de abordagem. Não se distraia com todas as oportunidades, mas sim, foque naquelas que façam sentido com a sua marca. Quando você quiser explorar novas abordagens, experimente criar espaços próprios para isso. Por exemplo, digamos que você seja um psicólogo e que também subloca o seu espaço. Não é muito estratégico utilizar o espaço de publicações da sua marca com conteúdo sobre locações. O ideal é criar uma página específica sobre isso. Mesmo porque, usuários interessados nas dicas sobre desenvolvimento humano, eles possuem interesses diferentes daquele público que busca o aluguel de salas. Agora que você já conhece os 5 passos de uma estratégia inteligente nas redes sociais, a pergunta que fica é quais são os principais desafios que você está encontrando? Comente aqui embaixo. Meu nome é Diogo Albrecht e nos vemos no próximo vídeo.